Música Tá desgraça Música 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 E se você quiser comprar pneu, vai na pneu store Coloca o cupom dump, você ganha 5% de desconto E tá com promoção Então, tudo é o disco Coloca 15% de desconto a mais ainda Parçalamento sem juros, frete grátis, aproveita, vou deixar aqui aparecer no site deles Eita, garceira Quase Você sabia que esse é o único que tem nessa configuração? Eu sei que tem um Nardo que está em São José O LM lá e o Breno me falaram Não sei desse, vou em Finais, só sei desses dois, não sei se tem mais número ali Eita, garceira Prefiro o Skyline Sério? Você lembra o que eu instalei? Vai lá atrás, vai lá atrás Caralho Aham Espera aí, vai Vai Nossa Tá perfeito, agora tá perfeito Agora tá perfeito Nossa, a verdade Essas rodas ficaram um absurdo É que ela é muito larga, né viado É o Nicolinho ali? É A verdade Tá aparecendo aqui o Instagram Dia 10 do 3, lá na Aldeia da Serra Vai ter Supra, GT... É É É Vai ter Supra, GT-R, Silvia, 300p É 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 Vida velho, zerei a vida! Sensacional! Sensacional! Você vê que tu tá começando a pe... Não, não é borrota não! Acabou de falar numa gruba! Pronto, já foi duas rodas na pegada do caralho! Pronto, já foi duas rodas na pegada do caralho! E aí, barulho! A comunidade do roda! A comunidade do roda! Quebos! Viado! Opa! 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 O que é que é? O que é? Tá desgraça Meu Deus Mano, esse Camaro não tá puro, viado Não tá puro Olha o replay dessa p*** Tá desgraça Meu Deus Ei Direto Tá vindo um escort, caralho É o tiozinho do Mustang lá É o tio do Mustang Olha o que ele vai falar, presta atenção É borracheiro Obrigado Tá com o freio hein, tá testando Eu vou te dar um o trem Eu vou te dar um o trem Eu vou te dar um o trem Arredeidei no meio Opa! Arredeidei no meio Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite Caralho, que da hora o caldo da embaixada, mano Meu Deus Vai, faz teu nome Como é que ele precisa? Ah, merda! Olha o Mr. Bean e o Eclipse saindo Pera, o que eu gravo? Escrebi Tchau, tchau. 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 Agora eu volto lá. Minhas perdinhas para cima. Quase um S22 rodas. Turbão, velho. Foda, hein? Foda. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Esse cara. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Nossa. Nossa. Caramba, olha os detalhes da Mercedes da hora em azul. Caramba, olha os detalhes da Mercedes da Mercedes da Mercedes. Caramba, olha os detalhes da Mercedes da Mercedes da Mercedes da Mercedes da Mercedes da Mercedes. Good evening, good evening, good evening, good evening. Payal, olha o diabo, olha os detalhes daisini do YouTube blender e that deber, caramba, olha a Tesla. E aí, qual que vocês preferem? Da esquerda ou da direita ali, ó?